Foram cumpridos três mandados de prisão em Goiânia e cidades da região metropolitana. É a segunda fase de uma operação que investiga uma quadrilha que usava drones para enviar celulares e drogas para detentos de Goiás. Esses três investigados são pessoas que contribuíram diretamente na negociação entre os presos e o piloto de drone. Nós descobrimos que dois deles inclusive possuem vínculo de familiaridade com esse preso. Um é o padrasto, o outro é um primo e o outro rapaz estava preso à época do início das investigações e era a pessoa que trocava mensagens com esse piloto. O piloto do drone foi preso na primeira fase da operação. Ele foi localizado pela Interpol em Bruxelas, capital da Bélgica, e aguarda o processo de extradição para o Brasil. O poder judiciário, a polícia civil já adotou todas as providências necessárias, o envio da documentação necessária para que haja esse recambiamento desse preso. Por envolver um outro país, envolve também a Justiça Federal, o poder judiciário desse país. É um processo um tanto burocrático, mas nós acreditamos que até o final desse mês ele já vai estar à disposição do poder judiciário goiano. A investigação apontou que nos últimos anos foram feitas pelo menos 17 entregas em cadeias de Goiás. Imagens encontradas no celular do piloto mostram como a estratégia funcionava. Tudo era monitorado em tempo real pelos comparsas. Quando o drone estava posicionado exatamente sobre o presídio, o pacote era solto. Está indo embora, caiu. O piloto do drone se passava por empresário e não teve a identidade revelada. Segundo a polícia, ele cobrava dos detentos cerca de 30 mil reais por entrega. Os presos faziam uma vaquinha em que cada preso contribuía com valor financeiro. Por exemplo, se um preso pagasse a quantia de 1.250 reais, ele teria direito a utilizar o aparelho celular durante 10 minutos todos os dias. Então, quem quisesse falar mais ou usar mais o aparelho celular, dava uma contribuição maior. E aí